Mas meu amor não dá mais pra você, tanto faz eu me entrego o jacu Eu quero a felicidade, saber na verdade quem gosta de mim Estamos tendo a honra hoje de cantar no auditório Araújo Viana Nesse palco tão importante pra música brasileira, pra cultura nacional E também pra um público tão seleto, que é o público gaúcho Um público que preserva tanto a sua cultura E que abriu o espaço pra ouvir a nossa música sertaneja também É uma honra muito grande poder voltar a Porto Alegre Poder tocar pela primeira vez aqui no auditório Araújo É o meu Rio Grande do Sul É o Sol Sul É o meu Rio Grande do Sul Onde o mundo que se planta cresce E nós só temos Viva o Rio Grande do Sul É o meu Rio Grande do Sul Viva o Rio Grande do Sul